Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor da AB Redes e a gente está nesse curso IT Essentials, vou falar hoje sobre o capítulo 8, que versa sobre impressoras. Esse é um assunto bastante interessante, obviamente que não serão feitos muitos laboratórios com impressoras, mas essa parte teórica é bastante importante para o estudo do IT Essentials. Bom, então primeiramente a gente começa classificando aí os tipos de impressoras que existem. A impressora jato de tinta, que ela é baseada em cartuchos de tinta líquidos. A impressora laser, que é o mesmo princípio da máquina Xerox, a impressora de impacto, que é legada já, mas é usada ainda principalmente quando a gente precisa fazer um papel carbonado, você pegar e colocar as questões aí em uma folha que imprime, não imprime da de trás e etc. As impressoras térmicas, que são aquelas onde o papel é sensível à temperatura, ou seja, quando ele esquenta ele fica preto. Isso é muito comum em máquinas realmente, como está aqui, máquinas de emitir nota fiscal, de lojas. E a impressora 3D, que é a grande novidade aí, que está revolucionando várias indústrias, não é verdade? Vamos lá. Bom, alguns princípios vão fazer você orientar o seu cliente a comprar um tipo de impressora ou outro tipo de impressora. Por exemplo, um critério interessante, velocidade e qualidade. Geralmente essas duas questões, uma está contrabalaceando a outra. Se eu pego muita velocidade, eu diminuo a qualidade e vice-versa. Então o ideal é ter a velocidade que eu preciso para imprimir o número de folhas por minuto, e também a qualidade, que é o número de pixels que a gente vai ter no papel por polegada. A cor também, nós queremos uma impressora monocromática ou uma impressora colorida. Então vamos montando as características das impressoras para a gente poder recomendar para o nosso cliente. Outra questão também importante, confiabilidade e custo total de propriedade. São duas coisas interessantes. Quando eu compro uma impressora, é importante que eu verifique o quê? Se ela tem garantia, se ela é de um fornecedor idôneo, e de quanto tempo é essa garantia. Se eu trabalho com impressoras maiores, ou eu trabalho em empresas, se eu vou ter contrato de manutenção, se essa manutenção vai ser preventiva ou somente corretiva. Outra questão também importante, que aí tem a ver com custo total de propriedade, é o tempo médio entre falhas estatisticamente calculado pela própria empresa que vende a impressora. Se você encontrar esse dado no site do fabricante, é interessante. Mas o principal custo total de propriedade que vai ter uma impressora, hoje, é o uso de insumos. Então você tem aqui tanto o papel quanto a tinta que vão realmente dizer o quanto você vai gastar por mês ou por ano com essa impressora. Então é muito importante, antes de fazer a aquisição da impressora, fazer esse cálculo. Outra coisa interessante também é que certas impressoras são multifuncionais. E essa multifuncionalidade envolve o scanner. Tem vários tipos de scanners. E uma questão interessante também para decidir a compra da impressora, o investimento que você vai fazer, é se ela tem alimentação automática de papel ou não. Inclusive essa alimentação pode ser dupla face. Você pode escanear o seu documento alimentado por folhas automáticas, sendo dupla face. Então tudo isso vai aumentando o custo da impressora, mas se isso for para a sua produtividade, pode ser que valha a pena ter isso. Aqui tem um exercício para verificar os conhecimentos. Eu só aconselho a todos fazerem esse exercício. Muito bem, falamos das características da impressora, agora vamos falar também uma coisa muito importante, que também vai influenciar na escolha da impressora que você vai comprar. Como é que você vai querer conectar esta impressora ao seu computador? Hoje em dia, a conexão por rede é a conexão que está sendo a mais escolhida, especialmente com a rede sem fio. A rede sem fio é muito importante para as impressoras, especialmente hoje, que estamos com o uso de celulares e tablets cada vez mais usual. Então você em uma empresa, ou na sua casa mesmo, as pessoas estão usando muito o celular. E o celular só tem conexão wireless. Então você tem uma conexão com a sua impressora, a impressora também entrando em uma infraestrutura wireless que já existe na sua casa ou na sua empresa, é bem fácil de fazer essa instalação. Agora, é óbvio que se existe possibilidade de conectar ela por um cabo de rede, é bem melhor. Lembrando que se você conectar ela por um cabo de rede, os dispositivos wireless continuam com acesso a ela, ok? Então você só melhora o que? A sua conexão da impressora com a rede, vai se tornar mais estável e mais veloz. A conexão por cabo serial por cabo paralelo é uma conexão legada, mas ainda acontece com aquelas impressoras menores, especialmente aquelas antigas de emissão de nota fiscal. A conexão USB ainda é muito utilizada, normalmente a impressora vem tanto com a conexão de rede como também com a conexão USB. A firewire está em desuso e aqui a conexão em rede que nós falamos. Mais um exercício sobre o cabeamento, importante fazer. Bom, agora vamos falar especificamente sobre alguns tipos de impressora, tá? A impressora jato de tinta. Como é a impressora jato de tinta? É a mais popular. Por quê? Porque o custo de manutenção é baixo e porque também são impressoras mais baratas do que a laser. Então elas são fáceis de usar, geralmente são coloridas e apresentam baixo custo. Numa impressora jato de tinta, o que você tem? Você tem os cartuchos de tinta e hoje em dia você pode ter esses cartuchos de jeito que está aqui encaixado na cabeça de impressão ou você pode ter ecotank, que são tanques externos que fornecem a tinta à cabeça e ficam localizados externamente à impressora porque são tanques grandes. Geralmente as impressoras com ecotank são bem mais econômicas porque você preenche só com a tinta, não precisa trocar o cartucho inteiro que tem a parte eletrônica. Então os cartuchos de tinta fazem parte então da impressora jato de tinta. Cabeça de impressão, é essa cabeça de impressão super importante que vai pegar a tinta e vai jogá-la no papel. E essa emissão de tinta com direção ao papel pode ser feita de várias formas. A forma mais usual é por emissão térmica, você esquenta a tinta, ela praticamente vira vapor e é jogado esse vapor no papel, micro buraquinhos. Pode ser por pressão também, você pressiona a tinta e ela é ejetada para o papel, mas a mais comum é por calor. Os rolinhos, esses roletes, eles são muito importantes porque são peças que gastam e às vezes quando o tracionamento do papel está com um problema, basta trocar esses rolinhos que você consegue resolver o problema. Temos o alimentador de papel que pode vir por baixo ou por cima, impressão em frente e verso. Pode também existir um mecanismo de engrenagens em que ele fornece a folha para a impressão da frente, recolhe a folha de volta, vira a folha e fornece de novo para impressão esta folha. É um mecanismo duplex. E finalmente o carro. O carro é por onde a cabeça vai ficar circulando por um lado e para o outro para poder imprimir no papel. Esses são os componentes do jato de tinta. A gente tem aqui um exercício importante de ser feito também. Vamos passar agora para a impressora laser. A impressora laser usa uma tecnologia completamente diferente para imprimir no papel. É normalmente uma impressora mais cara, no entanto, ela tem um custo total de propriedade menor, especialmente para impressões de volume. Muito bem. O que faz parte da impressora laser? Primeiro, como é que ela funciona? A impressora laser funciona da seguinte maneira. O papel, ele atravessa uma esteira eletrostática, onde ele é eletrizado com a imagem a ser impressa. Depois, o toner, que é um pó, ele é atraído eletricamente por essa imagem elétrica em cima do papel. Finalmente, esse pó grudado no papel passa por um fusor, onde essa tinta é fundida e adere ao papel. Basicamente é isso. Então, você tem os componentes para que isso seja feito. Este aqui é o tambor de imagem. O que é o tambor de imagem? É nele que vai ser colocado digitalmente a imagem elétrica do que você quer, nesse rolo. E esse rolo aqui, ele acaba tendo o comprimento do papel. Temos o toner, que é um cartucho de toner, que é o pó que fica dentro do cartucho. Está certo? O fusor, que é aquele que vai fazer aquela, vai derreter o pó e fazer ele grudar no papel. O rolo de transferência, que ele faz a transferência do toner para o papel eletrizado. Os rolos de captação de papel e, finalmente, também uma estrutura duplex, se for necessário. Se for uma funcionalidade da impressora laser. Mais um exercício sobre impressora laser. Uma questão muito importante sobre impressora laser é que o fusor, naturalmente, como o nome diz, é uma peça que esquenta muito. Então, muito cuidado na hora de você retirar o fusor da sua impressora, porque ele é uma peça removível que você pode trocar. Ela tem um desgaste com o tempo. Muito cuidado para esperar um tempo, desligar a tomada e esperar um tempo para esfriar o fusor, para depois você mexer nas peças. Como a gente estava explicando, o funcionamento da impressora laser se dá da seguinte maneira. Primeiro, ocorre um processamento. Ou seja, chegam os dados do computador na impressora e são armazenados na memória dela. Ok? A partir daí, você tem o cilindro sendo carregado eletricamente. Está certo? Ele sendo carregado eletricamente é exposto ao laser, que vai influenciar quais as partes do tambor vão ficar eletrizadas, quais que não vão. Ou seja, a imagem, os dados que estão na RAM, por meio de um feixe laser, vão fazer uma imagem eletrostática no tambor. Está certo? E aí vem a revelação, que nada mais é que colocar o quê? O toner referente ao tambor de toner, quer dizer, ao cartucho de toner, vindo aqui. Ele passa por aqui e ele gruda apenas aonde está eletrizado. Então, o tambor fica com uma imagem eletrostática e essa imagem eletrostática também é revelada por quê? Pelos micropontinhos do toner, o pozinho do toner. Está certo? Esse pozinho do toner, então, é transferido ao papel, certo? E depois, em seguida, é fundido ao papel por meio dos tambores de fusão, ok? Ocorre uma limpeza ao final para o papel sair impresso, para tirar o excesso de toner, ok? Está basicamente assim que funciona a impressora laser. É um processo bem mais sofisticado do que a impressora jato de tinta e envolve mais peças. Por isso é que a impressora laser tem um custo de manutenção maior. Mas ela é importante principalmente quando a gente precisa de volume e velocidade. Ela tem maior capacidade que a jato de tinta. Mais um exercício sobre justamente esse processo da impressão. Vamos agora passar para a impressora térmica. A impressora térmica, o segredo está no papel. O papel é térmico e a gente, já o pessoal da antiga conhece papel de fax, né? É o mesmo papel. O papel de fax também era térmico, né? De modo que a cabeça de impressão, ela vai o quê? Ela vai emitir calor, certo? É assim que vai funcionar a impressora térmica, né? É uma cabeça de impressão que roda aqui e vai jogar calor aonde tem que jogar no papel para ele ficar impressionado e ficar com a impressão que você quer. Temos que tomar cuidado aqui com esse papel para guardá-lo ou tirar uma cópia dele, uma nota fiscal, alguma coisa, que depois de um tempo ele acaba apagando. Simplesmente apagando esse papel aqui. A impressora de impacto, que usa agulhas na cabeça de impressão, né? É o mesmo esquema também da térmica, o mesmo esquema da jato de tinta, onde essa cabeça de impressão rola aqui num carro, né? E vai imprimindo ao passar pelo papel. É uma impressora bem mais lenta, tá certo? Trabalha aqui com a fita carbonada, tá? É uma fita com tinta, né? É uma impressora de manutenção, assim, quando você não tem que mexer na cabeça. Ela é super barata, porque essa fita é muito baratinha, tá? E é usada muito, né? Ela imprime como? Ela imprime dando pancadas nessa fita de tinta que acaba imprimindo no papel. É uma coisa mais antiga que existe, né? Aqui, gente, essa impressora só faz sentido se eu tenho papel carbono. Se eu quero imprimir duas, três, quatro vias de uma mesma impressão, tá? Ela está realmente em desuso. Um pouquinho também de verificação do seu entendimento. Aconselho a todos fazerem esse exercício. Bom, impressora virtual. O que é uma impressora virtual? Uma impressora virtual é aquela que imprime, por exemplo, para PDF. Então, você pode pegar, instalar no seu computador, no seu Windows, no seu Linux, uma impressora virtual. Normalmente, por exemplo, quando você instala o Microsoft Office, ele já vem com uma impressora virtual do Office. Mas existem outros softwares que você consegue baixar. Inclusive, o Google Chrome, por exemplo, ele tem a opção de imprimir para PDF. Então, o PDF é a saída mais comum quando você está usando uma impressora virtual. Ou seja, por que ela chama impressora virtual? Porque o Windows, ou o Linux, ou o sistema operacional, ou o Apple, ele vai entender aquilo como sendo uma impressora. Então, ele vai pegar a imagem, por exemplo, dessa tela e mandar para a impressora, sem problema algum. Tá certo? E o driver de impressão, que é um driver de impressão virtual, vai, em vez de passar para um papel, mandar para um equipamento fora do computador, fica mesmo dentro do computador e gera um arquivo. E esse arquivo, como a gente já disse, o PDF é o mais comum, mas podem ser outros tipos de arquivo também. Inclusive, formato imagem. Ok, pessoal? A impressão na nuvem, ou impressão em nuvem, acontece quando a sua impressora está conectada na internet e é gerado para ela uma entidade na nuvem que a representa. Tá certo? De modo que você, do seu celular ou de qualquer equipamento, consegue imprimir para essa fila de impressão que fica na nuvem e essa fila de impressão envia para a impressora impressão. Então, você está com a impressora em casa ou no escritório, quer imprimir alguma coisa, você imprime para a nuvem, que a nuvem vai jogar para essa impressora. Os maiores fabricantes de impressora já fornecem gratuitamente esse serviço, HP, Epson, etc. E é só configurar aí no dispositivo. Mais um exercíciozinho. Bom, a impressora 3D é uma das maiores revoluções do século XXI. Ela permite que você construa um objeto que você vai utilizar num equipamento, na sua casa, para o que você bem entender. E é um objeto real, 3D. Você pode, hoje em dia, já se fabrica para a indústria várias e várias peças via impressora 3D. A impressora 3D, ela permite que você faça uma emissão em massa, inclusive, de objetos personalizados. Então, é uma revolução. A impressora 3D, obviamente, tem uma matéria-prima que, normalmente, é derretida e depois recomposta na hora de ser impressa. No caso aqui, ele está mostrando os filamentos de diversas cores diferentes, que eles serão derretidos para gerar as peças depois. Está certo? Então, é alimentado por fio. Temos também o alimentador, por onde vai entrar esse fio. O bocal que vai esquentar essa matéria-prima. Ela só está em forma de fio, que é a maneira mais fácil de alimentar, mas podia ser um bloco de plástico, se você quisesse. Mas ia ficar não operacional. Por isso, geralmente, o alimentador, o filamento é um fio. De novo, você tem um eixo, só que agora um eixo 3D. Ele não vai só para a direita e para a esquerda. Ele vai direita e esquerda para cima e para baixo. E aí, você vai imprimindo em camadas. Você imprime a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada e assim por diante, até formar o objeto em cima dessa base aqui. Então, bastante interessante a impressora 3D. Existem outros modelos, mas esse é o modelo mais útil. Inclusive, é muito comum em laboratórios maker. A instalação de qualquer impressora, agora, seja ela de ato de tinta, laser, 3D, o que for, é muito simples. Normalmente, é plug and play. Você pega e conecta a impressora USB direto no seu computador. Ela vai baixar os drivers necessários e vai funcionar. Mas, algumas vezes, principalmente quando a impressora está na rede, você ter um assistente de instalação fornecido pelo fabricante é muito útil. Uma vez instalada a impressora e seus respectivos drivers, você pode fazer o quê? Você pode imprimir uma folha de autoteste. Você pode configurar essa telinha do driver, de duas impressoras diferentes. Você pode verificar se vai imprimir em pé, deitado, o tamanho do papel e etc. Normalmente, o Windows vem com um driver padrão e o driver do fabricante fornece mais funcionalidades. Aqui ele está mostrando, na verdade, o driver da mesma impressora. É diferente do que eu falei anteriormente. Essa aqui é a visão geral. Quando eu clico aqui em Advanced, eu vejo as funcionalidades particulares dessa impressora. Aqui tem um laboratório que vocês podem fazer em casa ou vocês podem fazer na escola, que é a instalação de uma impressora no Windows. Muito bem. Opções de configuração. Uma vez instalada a impressora, o que eu posso configurar? Eu posso configurar o tipo de papel, qualidade de impressão, se está colorido, se está preto e branco e etc. O que mais? Posso selecionar por qual bandeja que vai entrar o papel, por qual que vai sair, etc. E posso fazer um gerenciamento também de velocidade, de cores, de qualidade e etc. Tudo isso fica no driver da impressora. Aqui, mais um exercíciozinho. Isso aqui é muito importante, gente. Muitas vezes, uma impressão sai bonita ou sai feia, não por causa do hardware, mas por causa do software. É muito interessante isso. As empresas guardam as sete chaves, os segredos para a construção do software que vai gerir a impressão. Então, dentro desse software tem exatamente a quantidade de tinta mistura exata para dar um efeito difícil, que é mostrar o que está na tela no papel. Então, o que você visualiza na tela ser mais fidedigno possível ao papel é uma das missões do software. Ele vai medir o quanto de tinta vai misturar, ele vai medir, vai fazer também as interpolações. Então, ele vai fazer com que a impressão seja, a gente possa dizer, essa impressora imprime bem, essa impressora imprime mal. Elas podem ter exatamente o mesmo software. Isso você pode notar, às vezes, quando você instala uma impressora com o software padrão do Windows. E depois, resolve instalar o software que vem do fabricante. Aí você nota diferenças na impressão mesmo. E alguns ajustes ficam disponíveis para o usuário fazer personalizado. Obviamente, também, que o hardware da impressora é importante, por meio do firmware, que nada mais é do que o software da caixa da impressora. E memória, por exemplo, que vai permitir que você envie quantidades maiores de trabalho para a impressora. Mais um exercíciozinho sobre isso, na verdade, dois exercícios. Muito bem. Você pode fazer o quê? Se você tem uma impressora instalada no seu computador, via um cabo USB, por exemplo, você pode compartilhar essa impressora. Outra maneira de compartilhar a impressora também é quando ela está ligada em uma rede e você usa um servidor para fazer o compartilhamento dela. Ou você tem uma impressora que está na rede e tem uma caixinha de hardware, que é a própria impressora, a presença dessa impressora na rede. Então, tem várias maneiras de fazer compartilhamento na rede. Mas, por exemplo, se você tem a sua impressora conectada no seu computador, você pode, ali no painel de controle do Windows 10, aqui na parte de compartilhamento de rede, simplesmente dizer que você quer disponibilizar o compartilhamento da sua impressora na rede. A partir daí, o Windows automaticamente vai publicar esta impressora na rede e os computadores, outros, poderão visualizá-la por meio de uma busca. Está certo? Bastante interessante. Já uma impressora sem fio, ela pode se conectar à rede de duas maneiras. Primeiro, ela se conecta num roteador Wi-Fi. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar disponível para todo mundo? Ou ela pode se conectar diretamente ao dispositivo. É uma conexão ad-hoc, que nós chamamos, que é menos utilizada. A utilização mais comum é essa impressora ficar ligada à rede. E, normalmente, o software da impressora nos ajuda a disponibilizá-la na rede. Aqui tem mais um laboratório para você compartilhar a impressora. Tanto compartilhar, como se conectar a ela. É um laboratório interessantíssimo, que é bom fazer. Agora, a gente vai falar de servidor de impressão. O que é um servidor de impressão? É aquele que vai colocar a impressora na rede sem a necessidade de um computador ligado a ela. Então, pessoal, com o servidor de impressão, a gente pode colocar a impressora na rede direto. Uma vez na rede, qualquer um acha que é na impressora. Obviamente que a gente, no servidor, pode colocar quem pode acessar a impressora, quem não pode. É uma maneira mais eficiente de uso da impressora. Claro que você pode, no servidor, instalar um servidor de impressão por software. Ou você pode ter uma caixinha. Uma caixinha que se chama servidor de impressão, que vai servir a rede. As impressoras mais modernas, elas vêm com o servidor de impressão embutido aqui dentro da impressora. Então, ao colocar na rede, a impressora já aparece e já pode ser acessada pelos dispositivos de rede. Claro que esse servidor de impressão, ele vem com funcionalidades, né? Para que a gente só acesse essa caixinha, se tiver uma senha, por exemplo. Para que isso? Para eu poder limitar o acesso, por exemplo, a um servidor. E o servidor, posteriormente, dizer quem pode e quem não pode imprimir. Mas isso é um caso mais sofisticado. O mais normal é a gente plugar na rede. Pronto, todos começam a achar essa impressora. Olha lá, o que a gente acabou de falar agora, né? Um servidor de impressão, ou dedicado, ou um dos serviços de um dos servidores ser o servidor de impressão. Fazendo isso, o que a gente tem? A gente tem o maior controle. A gente pode liberar para quem a gente quiser. A gente pode armazenar os serviços aqui no servidor e não na impressora. A gente pode administrar várias impressoras e mandar para a qual estiver menos ocupada no momento. Ou seja, a gente torna o uso, principalmente de impressão massiva, o uso mais eficiente. Mais um exercíciozinho sobre esse assunto. Muito bem. Falar um pouquinho sobre manutenção preventiva das impressoras. As impressoras são dispositivos eminentemente mecânicos. Então, normalmente, as impressoras dão muito mais defeito do que os computadores. Aliás, o que dá mais defeito nos computadores são as partes mecânicas, ou seja, ventiladores e disco rígido. Ao passo que a impressora, quase tudo é mecânico. Então, você tem aqui vários elementos que podem estragar. E uma manutenção preventiva é justamente a gente agir de forma proativa, trocando as peças antes que elas estraguem. E como é que a gente vai saber se uma peça precisa ser trocada ou não? A mesma coisa que o automóvel. Pelo tempo de uso ou pelo número de usos. Quer dizer, quando a gente faz revisão no automóvel, é pela quilometragem ou quando passou um ano. Tá certo? Então, se você atingiu 10 mil quilômetros ou um ano, a mesma coisa impressora. Se você imprimiu uma quantidade X de folhas ou quando passou um tempo X. Que tempo é esse? Que quantidade de folhas é essa? Varia de impressora para impressora. Então, a gente tem três coisas que vai facilitar o técnico a fazer esse tipo de manutenção. Primeiro é o treinamento. Existe um treinamento específico para cada fabricante ou mesmo para cada impressora. Segundo, o manual, que é por meio do manual ou das especificações, que a gente vai saber a periodicidade recomendada para manutenção preventiva. Terceiro ponto é o que está mostrando aí, que é o kit de manutenção vendido pelo fabricante, que a gente vai usar na manutenção preventiva. Aqui ele está mostrando os roletes e etc. Que é o que mais estraga. Aqui mais um exercício para fixar os conhecimentos. E aqui um videozinho que eu aconselho todo mundo a assistir, que vai demonstrar como é que você pega e faz manutenção numa impressora. Um laboratóriozinho também, para quem tem essas peças. Anteriormente ele mostrou o vídeo da impressora jato de tinta. Este vídeo aqui é com referência à impressora laser. Então, pessoal, assistam esses vídeos. Além desse vídeo meu que eu estou fazendo agora, é muito importante que vocês assistam esses vídeos também. Porque só vendo que vocês vão entender o que vem a ser uma manutenção preventiva. Depois do vídeo, se você tiver o equipamento, é aconselhado a fazer também o laboratório. Bom, agora o caso da impressora térmica. A impressora térmica requer algum tipo de manutenção que o próprio usuário pode fazer. Que manutenção é essa? Trocar papel e uma limpeza simples. Então, é muito simples você ter, fazer manutenção nesse tipo de impressora aqui. Por quê? Porque tudo é feito no papel, né? Então, é o papel responsável por fazer aparecer os caracteres. Você não emite, não tem troca de pó, no caso do laser, nem de tinta, no caso do jato. Então, não tem sujeira, nada disso. É realmente a sujeira do papel mesmo, que ele pode deixar alguns pontinhos de papel aí e trocar o rolo, que ele tem o alimentador. Agora, os roletes que puxam esse papel também podem dar problema. Também é facilmente trocável pelo próprio usuário. Então, a manutenção é uma impressora de baixo custo de manutenção térmica. Bom, agora, a impressora de impacto são duas coisas fundamentais que a gente tem que fazer de manutenção. A primeira delas é trocar a tinta, evidentemente, quando acaba. E a segunda é a questão da cabeça de impressão. A cabeça de impressão, como são agulhas, ela tem um desgaste mecânico com o tempo. Pode ser que seja necessário ou trocar essas agulhas ou trocar a cabeça em si. Como essas impressoras, elas são legadas, geralmente elas são antigas, né? E pode não ter no mercado a cabeça para vender. É muito comum a gente ter manutenção artesanal feita por pessoas especializadas, tanto das agulhas quanto das bobinas magnéticas que fazem a ejeção dessas agulhas quando elas estão fracas ou queimam ou alguma coisa assim. Mais um exercíciozinho. Agora, a impressora 3D também tem que sofrer manutenção preventiva. É muito interessante porque ela trabalha com aquelas fitas que derretem, né? Então, precisa muito de manutenção preventiva. E quem pode fazer é o próprio usuário também. Então, aqui mostra nesse vídeo, não deixem de assistir esse vídeo, que vai mostrar essa manutenção preventiva da impressora 3D. Ok. Mais uma demonstração de impressora 3D. Bom, agora a gente vai para o final do capítulo, né? Que é uma coisa comum aos capítulos desse curso ter esse passo a passo de como resolver os problemas, como fazer uma manutenção corretiva. Os slides anteriores mostraram manutenção preventiva, evidentemente, mas é uma manutenção corretiva da impressora. Como vocês já viram em outros capítulos, né? Sempre há um passo a passo, não é para fazer a manutenção da cabeça de vocês. Tem que seguir essa ordem. Que ordem isso é essa? Identificar o problema. Como é que você pode fazer isso? Você mesmo, ou fazendo uma entrevista com o usuário, e etc. Estabelecimento de uma teoria da causa. provável para o problema, baseado em manuais, ou a própria sua experiência, documentação, né? E aí, eu vou testar se aquela minha teoria está valendo ou não, certo? Vou testar se for trocar um fio, trocar o cartucho, etc. Vou fazer esse teste. Aí, o que eu faço? Plano de ação, para resolver o problema e implementar a solução, baseado no que eu testei. Bom, a causa é essa. Realmente, beleza. Então, vamos implementar isso. Depois de implementado, o que eu faço? Eu verifico se o sistema está funcionando. Mais importante, funcionalidade completa do sistema. O que significa isso? Significa que eu não testo apenas aquilo que eu consertei. Eu testo tudo. Porque eu posso ter consertado uma coisa e estragado a outra. Então, é muito importante isso. E é importante também a gente aproveitar que a gente faz esse teste. Às vezes, a impressora não sofreu a manutenção preventiva correta. E você já aproveita para fazer nesse momento. E, importantíssimo. Depois de fazer tudo, documentar tudo o que você fez. As descobertas, as ações, os resultados. E esse documento também, que não está escrito aqui, esse documento também tem que ser mostrado para o cliente. O cliente tem que assinar a manutenção. Está certo? Para você fechar o chamado. Muito bem. Como a gente já falou aqui, uma das etapas é identificar o problema. Que você pode fazer perguntas abertas e perguntas fechadas a você mesmo ou ao usuário. E aqui estão alguns exemplos de perguntas. Estabelecendo uma teoria de causa provável, vai depender do que você perguntou e das respostas. Olha só, algumas coisas que acontecem aqui na impressora, normalmente. Já está te dando algumas dicas aqui. Mas você, com a sua documentação que você constrói, eu aconselho vocês a fazerem um blog. Abre um blog, blogger.com, abre o seu blog na internet. Toda vez que você faz uma manutenção ou resolve um problema, coloca um post. Porque ele vai servir de documentação para você mesmo. E para os colegas, por que não? Está certo? Testando. Aí eu vou testar se a causa realmente é aquela. Vou, dependendo do que seja, se eu confirmer que a causa é aquela, eu vou fazer um plano de ação completo. Para completar e consertar exatamente o que está com defeito. Por exemplo, eu posso ter um cabo de força com mau contato. Eu vou testar como? Eu vou balançar o cabo ali atrás e eu estou vendo que de vez em quando liga, de vez em quando desliga. Está certo? Então eu provei que estava certo, era o cabo com defeito. E aí eu vou fazer uma ação. Qual é? Comprar um cabo e trocar aquele cabo. Está certo? Muitos alunos às vezes ficam com dúvida entre a etapa 4 e a etapa 3. A etapa 3, ela testa para ver se o que eu estou pensando está certo. Mas nem sempre realiza a manutenção em si. Para realizar a manutenção em si, eu posso precisar de mais ações. Muitas vezes as etapas 3 e 4, elas se fundem numa apenas. Está certo? Ah, não está imprimindo tal cor. É o cartucho que está faltando. Eu pego e troco o cartucho, tanto para testar a minha hipótese, quanto também se funcionar. Beleza, funcionou. Já resolvi o problema. Mas muitas vezes as etapas 3 e 4 estão separadas. Para eu fazer um teste, não necessariamente eu preciso resolver o problema. Verificando a funcionalidade total, reiniciarizando o computador, a impressora, imprimindo página de teste, imprimindo o documento a partir de um aplicativo e tentar simular novamente o problema para ver se ele dá novamente. E aí sim, você fecha a manutenção. Fecha como? Documentando tudo. Tanto construindo um relatório de manutenção para deixar uma cópia com o seu cliente, quanto fazendo uma documentação de tudo aquilo que você descobriu, como você resolveu, etc. Eu recomendo que seja em um blog. Ok. Então, aqui os problemas, pode ser no hardware, pode ser no software. Alguns problemas comuns, uma lista de problemas comuns aqui. Olha só, isso aqui é um baita material, hein pessoal? Olha, tem como baixar em PDF. Toda essa listagem de possíveis problemas. Essas podem ser o quê? As primeiras postagens do seu blog. Esse PDF aqui, com problemas e soluções. Causas prováveis, soluções possíveis. Tudo em PDFzinho aqui, caso você queira. Só que está em inglês, mas tudo bem. Caso você queira o quê? Colocar no seu blog. Já está aqui o primeiro post do blog. Eu estou com vários posts, se você quiser comentar. Então, está aqui. Alguns problemas mais avançados, com as possíveis causas e também soluções. E aqui a gente finaliza o capítulo 8, sobre impressoras. Um abraço a todos.